23 de abril de 2019, partiu um pedalzinho mountain bike aqui em Macaé, uma galera esperta do pedal cordeiro, pedalar é legal, mas acordar 5 horas da manhã não é não, mas vamos lá, vamos lá que vai ser divertido aí o pedal, valeu, partiu! Mutante aí! Aê! Olha aí! Pô gente! Isso aí de São Pidélios, olha o capote! Olha o capote! Esse é o cara! Boa! Olha aí, olha aí! Show! Boa! 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 Se inscreva. Oh, a inclinação dos meus sonhos. Não é para empinar, você está muito metido. É só para subir. O cara quer subir empinando. Inclinaçãozinho aí. É só um calombo. Larga aí, ó. Cadê você representando as meninas? Vamos lá, vamos lá. Não acredito que vocês pararam aqui só para me ver, cara. Cara, vocês são fora. Cara, parou. O que você foi fazer, Aba? Como é que é essa história aí, Alexandre? Olha aí, ó. Você perdeu assim, ó. Para não, parceiro. Eu pensei que era você de novo, cara. Está à distância, rapaz. Bem, eu fecho a merda. E aí, ó. Vai que você cai de novo. Vai que você cai de novo. Dividir o percurso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL